Gripe que não passa, o que pode ser? Nesses últimos dias, semanas, tem acontecido muitos episódios, eu tenho atendido em consultório, inclusive aconteceu comigo mesmo e com a minha família, pessoas que pegam gripe e não conseguem curar. Geralmente na gripe você tem aquele tempo, de 3 a 5 dias, e aí você melhora, seu próprio organismo combate o vírus da gripe. Quando eu falo gripe, aqui eu estou me referindo a uma maneira genérica, então gripe, resfriados, aquela coriza que você fica, o mal-estar, prostração, cansaço, não estou falando necessariamente de vírus influenza, tá bom? Então gripes e resfriados, por que as pessoas ultimamente não estão curando tão rápido, isso está se alongando muito, eu também tenho percebido isso. O que aconteceu comigo, eu acabei pegando um resfriado, aqueles sintomas de coriza, prostração, até fiz o teste para saber se tratava do corona e não era, deu negativo, só que isso se estendeu por 10 dias, vocês vão entender por que aconteceu isso. Então, todo mundo da minha família também pegou, todos fizeram o teste igual a mim. E o que nós sentimos? Até se você se identificar, se isso estiver acontecendo com você, escreve nos comentários, se você já passou por uma situação, vocês vão entender por que é tão importante evitar e tratar isso da maneira correta. Vou te falar as consequências de uma gripe mal curada. Então nós sentimos aqueles sintomas, 3 a 5 dias, eu estava tranquilo, estava sabendo que ia melhorar e no quinto para o sexto dia, quando eu deveria melhorar, eu comecei com outro sintoma que foi a faringite. Junto com isso, dor de cabeça, aquela dor em pressão aqui e muita secreção. E não era mais a secreção branquinha, aquela secreção hialina. Era uma secreção purulenta, amarelo, esverdeada. Então, o que significa isso? Que essa gripe complicou. Você passou de um processo de uma doença viral para uma doença bacteriana, uma doença que se estende mais. E o que aconteceu aqui, no meu caso, falando por mim, eu tive uma faringite por bactéria e também uma sinusite bacteriana, que acabou se estendendo por 10 dias, só melhorou quando eu fiz o tratamento correto. Bom, antes de falar do tratamento, o que você deve fazer quando você deve pensar? Eu vou te falar das consequências, porque é importante pensar isso. Naquela gripe que se estende por muitos dias. Por quê? Quando o seu organismo está combatendo uma bactéria, quando você acabou tendo um processo viral que se transformou em um bacteriano, os tecidos acabam ficando mais frágeis. Então, a sua garganta fica inflamada por vírus, fica mais fácil de uma bactéria te contaminar, fica mais fácil de você ter uma pneumonia, por exemplo. Fica mais fácil de você ter uma otite, uma inflamação do ouvido. Então, por isso que você tem que ficar atento. Então, essa gripe que não passa se estende mais do que 6 dias, tá bom? Então, no meu caso, 10 dias. Aquela febre que não passa também é outro sintoma de alerta. Até mesmo, às vezes, você até toma remédios antitérmicos. Toma tipirona, paracetamol, esse tipo de remédio. E mesmo assim, não adianta. Então, outro sinal de alerta. É aquela prostração que não passa, ou quando tem outros sintomas, ou quando a secreção se transforma em amarelo, esverdeado também. É um sinal que pode ser sugestivo de infecção bacteriana. Qual é a consequência? Que você, de uma forma metabólica, piora muito. Então, quem tem diabetes sabe. Quando você pega uma infecção, uma infecção bacteriana, ou até mesmo uma infecção viral, isso acaba piorando muito. Os níveis de açúcar no sangue aumentam muito. O seu corpo se programa para aumentar os níveis de glicemia, tá bom? Isso é muito ruim para a sua saúde. A pressão aumenta muito também. Doenças como asma. Você pode ter crise de asma por uma infecção bacteriana, por uma gripe mal curada. Outra coisa, bronquite. Pessoas que também ficam aquele tempo todo escarrando, largando secreção. Essa secreção colorida, esverdeada, por exemplo. E a sua chance de ter um derrame, por exemplo, de infartar quando a pressão fica maior, também aumenta. Então é importante você prestar atenção nisso e fazer o quê? Procurar ajuda médica. Então, se essa gripe se estendeu, o tratamento também vai mudar. Você precisa ter uma avaliação médica, porque o tratamento é diferente do da gripe, né? Diferente de um tratamento viral, que seria um tratamento de suporte com hidratação, medicações antitérmicas. Qual que é a diferença? Você precisa de um antibiótico. Precisa ser avaliado se você precisa tomar ou não um antibiótico, para não ter toda essa piora e melhorar como um todo. Estou vendo que isso está acontecendo muito. Então, fique atento a esses sinais e sintomas que eu falei. E se persistir, procure ajuda médica, porque pode ser uma gripe mal curada, pode ser uma infecção bacteriana por cima da viral. Não esqueça de deixar o seu curtir e também se inscrever no canal, se você gostou desse vídeo. Esse foi mais um relato e um aviso que eu estou vendo que está acontecendo muito. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir, que é um vídeo que eu falei sobre diabetes. Os 5 piores hábitos para quem tem diabetes. O que você nunca pode fazer é esse vídeo aqui. Um abraço.